A nova Honda CB300F Twister está dando o que falar, galera. Ela nem chegou por aqui ainda e a galera só fala dessa motoca, hein? Ela promete muito e tem gente aí que está eufórica e está louco para essa moto chegar por aqui para poder soltar o seu dinheirinho e adquirir esse novo modelo da dona Honda, hein? Mas será que vai valer a pena você investir o seu suado dinheirinho numa motoca promissora dessa? É o que vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes, galera, como de costume, já vai deixando o seu like para fortalecer o canal, seja inscrito se ainda não é e ative o sininho para você ficar por dentro das novidades que rolam por aqui. Fala, família! Xande aqui. Galera, eu estava pensando aqui, eu ia começar o vídeo de uma outra maneira aqui, mas acabou que dando um flash aqui na minha cachola e eu estava meio que pensando uma coisinha aqui. Tá, ok. Essa nova Honda CB300F e até que ficou bonitinha pelo modelo que ela foi apresentada, né? Ficou bem bonita. Pelo jeito, ele deu para perceber que eles inspiraram o seu estilo na famosinha, na prometida nova Hornet, né? Que vai vir por aí de dois cilindros. Que vai vir aqui para a gente aqui, né? Tiraram quatro cilindros e vamos botar só dois, né? Ficou meio que abelhuda igual essa nova Hornet que prometeram para a gente aí. Ficou como sempre, né, galera? Não sei se vocês já repararam, né? Mas toda a linha CB, ela é muito, são muito parecidas, né? Desde a CBX 250 Twister, a CB500 também é muito parecida com a Hornet carburada, a CB300 trincadeira de cabeçote lá, aquela atrás lá, também é muito parecida com a Hornet, assim, né? Eu pelo menos acho uma semelhança ali meio que parecida, né? E pelo jeito, essa nova Honda CB300F aí também vai ser meio parecida com a nova Hornet que ainda vai vir para cá, né? De dois cilindros. Mas eu estava pensando aqui, galera, ok, a dona Honda vai trazer essa motoca aqui para a gente e pelo que eu estava vendo nos preços aqui, ontem eu estava vendo uns vídeos aqui no Yotoba, do preço sugerido da nova Honda CB300F que, assim, né, como sempre, né, galera? Preços orbitantes, né? Vai passar dos 30 mil reais, eu tenho certeza absoluta. Eu estava vendo outros canais falando sobre isso aí ontem e eu quis mencionar isso aqui no vídeo hoje aqui, galera. Essa nova Honda CB300 aí vai passar dos 30 mil, eu tenho certeza. Se não passar, vai estar ali nos 30 mil ou nos 28, nos 29, mas vai passar, eu tenho certeza. Ah, a XRE já passa, né, galera? A XRE já passa. Beleza, ok. Preço exorbitante nas alturas mesmo, paulada, facada mesmo. Ok. Mas, galera, vocês se lembram da Honda CB300R New Sports Café? Essa aí que está aparecendo no seu vídeo agora, na sua telinha agora, você lembra dessa CB300 aí? Olha só que motoca mais linda que é essa CB300R New Sports Café, inspirada no modelo da nova CB1000R. Não é linda essa moto aí, galera? Olha só que CB300 mais linda. E a pergunta que não quer calar. Por que que a dona Honda não trouxe essa moto pra cá? E vai trazer uma outra versão abelhuda pra gente aqui. Por que que a New Sports Café não veio pra cá? Existem várias especulações por que que ela não tem ouvido... Existem várias especulações por que que a New Sports Café não veio pra nós. Aí a que mais falam, por aí, é que ela não seguia as normas do termível Euro 5. Eu não sei o que isso significa. Se você sabe, por favor, deixe nos comentários. Me perdoe se eu sou meio leigo sobre isso aí. Mas, cara, na minha opinião, a New Sports Café é muito mais bonita do que essa CB300F que vai vir pra cá. A abelhuda aí. Eu acho, na minha opinião, tá? Ela é bonitinha? Vai, com certeza ela vai ser bonitinha. Tem cores chamativas e tudo mais. Só que, cara, a New Sports Café, mano do céu, já tem no mercado faz tempo. Não aqui, né? Mas nas Europas ou onde mais que tinha, cara? No Canadá? Não, no Canadá. Não lembro. Eu sei que lá pra fora a New Sports Café já tá rolando desde 2018, se eu não me engano. É uma motoca muito bonita. Inclusive, já fiz vídeo dela aqui no canal. E a galera, antes... Naquele tempo quando eu fiz o vídeo dessa moto aqui no canal, e em outros canais também, que eu já vi essa moto sendo falada por aí, muitos falaram que ela não viria pra cá por causa do preço exorbitante que ela ia custar por aqui. Que ia chegar nos 30 mil, ou se não chegasse nos 30 mil, ia chegar nos 25 mil, ou nos 32 mil, não sei o quê. Tá! E o que mudou? E essa que vai vir pra cá? 300F aí. Não vai chegar nesse mesmo preço? Então por que não trouxeram a New Sports Café que eu acho que a Honda ia vender bem essa New Sports Café? Provavelmente ela vai vender essa 300F e também vai vender muito bem aí. Não sei, mas assim como a XR300 vendeu bem, a nova CB300 também vai vender bem, né galera? Eu tenho certeza que vai. Mas cara, a New Sports Café é muito mais bonita e é tão tecnológica quanto essa que vai vir pra cá. E se liga no motor da New Sports Café, galera. Ela vai vir, claro, monocilíndrica, refrigerada, se eu não me engano, é líquido. Eu acho que é líquido, tá galera? Apesar do design bonito dela, o motor da New Sports Café gera até 31 cavalos de potência. 31 cavalos de potência. Já essa nova CB300F abelhuda vai gerar apenas 24 cavalos de potência. Eu, cara, sei lá, mano. Eu não sei o que acontece, não. Sério, sinceramente. É que eu não pesquisei muito, tá galera? Eu não pesquisei muito a fundo sobre isso, do porquê que a New Sports Café não veio pra cá. Mas eu vou dar uma pesquisada. Eu deveria ter pesquisado antes de fazer esse vídeo. Mas não, eu não quero. Não quero e eu pesquiso se eu quiser. Tem gente que vai me criticar porque tem que pesquisar mais porque não sei o que, não sei o que lá. Não. Fala aí pra mim. Eu aprendo muito com vocês aqui no canal, galera. Então fala aí pra mim, tá? Dê uma pesquisadinha e solta aqui nos comentários pra mim do porquê que a CB300R, New Sports Café, não veio pra cá, sendo que, na minha opinião, ela é bem melhor do que essa nova CB300F abelhuda que vai vir pra nós aqui. Já tá confirmadinha. Vai vir pra nós aqui. E ela vai ser bonita? Eu tenho certeza que vai. Tecnológica, tudo mais, né? Pelo que vocês viram no vídeo, porque eu fiz o passado dela agora aqui. Se você não viu ainda, dê uma olhadinha lá. Vai vir tecnológica. Pelo que eu vi, vai vir suspensão invertida. Um painel em LCD do tipo Blackout que a New Sports Café já tinha. É, tomadas 12 volts. E, não, tomada 12 volts. É, tomada USB 12 volts. Essa daí também. Vai vir isso aí também. Vai vir controle de tração. Que a New Sports Café... Não, daí eu já não sei. Mas eu acho que a New Sports Café também já tinha. Se não tinha também, é um indiferencial também. Mas, que a New Sports Café, CB300R, New Sports Café, é mais bonita do que essa abelhuda. Ela é. É mesmo. E não veio pra nós aqui. Porque a galera, na época, falava que ia vir muito caro. E essa que vai vir pra nós, abelhuda, vai passar dos 30 mil reais. Vai entender, né? Vai entender. Eu não sei. E você, sabe? Diz aí nos comentários pra mim, galera. Conta pra mim aí o que você acha sobre isso, né? Qual delas que você preferia? A abelhuda que vai vir pra cá? Ou a CB300R New Sports Café? Eu prefiro a CB300R New Sports Café. Que eu achei muito mais bonita, né? Mas, beleza. Deixe sua opinião aí nos comentários, que é muito importante aqui pra mim. Compartilhe esse vídeo e o canal com os amigos, para que ele possa crescer, ainda mais com a sua ajuda. Eu te vejo no próximo vídeo. Bons ventos. E valeu. Falou. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.